E aí meus amigos, mais um videozão no canal, hoje estamos saindo aqui de Lagoa Nova. Vire à direita na rua dos Tororós e depois vire à direita depois de Capotaria Primavera, Natal. Vire à direita depois de Capotaria Primavera, Natal, à direita para Avenida Antônio Basílio. Meio dia e 40 minutos galera, o sol hoje está quente, vamos fazer esse vídeo aí para vocês. Se você que gostar não esquece de estar deixando aquele like galera. Isso, só ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos e vamos que vamos. Em 300 metros, vire à esquerda na rua Jaguarari. Essa é Antônio Basílio, Avenida Antônio Basílio, Lagoa Nova. Vamos pegar ali à esquerda, a moça já falou, na Jaguarari galera. Vire à esquerda na rua Jaguarari. Vou deixar ela aí falando aí por mim, botar ela para trabalhar também. Essa é a mulher mais inteligente que eu conheci até hoje galera. Todas as ruas que eu entro ela sabe. Continue na rua Jaguarari por um quilômetro. Tudo bem, vamos lá. Vamos até Avenida Alexandrino de Alencar galera. Mostrar para vocês aí o trânsito de Natal. Você que conhece, não esquece de comentar galera. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Eduardo Pérez. Ele tem canal aí mostrando as cidades de Natal também. Vamos que vamos, meu amigo. Vamos junto. Mostrando aí a nossa capital. Esse aqui é o cruzamento da Nevaldo Rocha. Antiga Bernardo Vieira. Com a Jaguarari. Muito carro esse horário, que muita gente está em horário de almoço, está indo para casa almoçar. Vamos que vamos. 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 Mais uma rotatória aqui na Avenida 3. Essa é a Avenida 2. E vamos seguindo aqui na Avenida Jaguarari. Em 400 metros, vire à esquerda depois de Oficina das Cadeiras Natal, à esquerda, para Avenida Almirante Alexandrino de Alencar. Olha aí galera. Aí é inteligente essa menina, viu? Resolvi fazer esse vídeo hoje aí, galera, diferente. Não tem como errar o nome das ruas, galera. Essa é a Avenida 1. E vamos seguindo. Se inscreve no canal, galera, compartilha. Deixa aquele like. Vire à esquerda depois de Oficina das Cadeiras Natal, à esquerda, para Avenida Almirante Alexandrino de Alencar. Oficina das Cadeiras Natal, à esquerda, para Avenida Alexandrino de Alencar. Continuamos na Jaguarari. Esses sinal daqui são demorados, porque ela é três tempos, galera. Muito carro. Para quem vai no carrinho, no ar-condicionado é bom, mas de moto, o ar-condicionado é natural. A gente só recebe a quentura que o tempo manda, galera. Se está frio, está frio. Se está quente, está quente. Vamos lá. Vamos pegar aqui à esquerda. Em 600 metros, seu destino estará à direita. Isso. Vamos ali na loja de Eloy Chaves, galera. Vou fazer umas compras lá. Resolvi filmar esse trajeto aí para vocês. Aqui temos a Avenida 6. Aqui é a Avenida dos Canindéis. Está vendo aí, galera? Para onde você vai? Muito carro. Gasolina R$ 5,25. GNV R$ 4,19. Hoje não vale a pena, galera. Você ter um carro a GNV. Quase o mesmo preço. R$ 1,00. Sem contar as taxas que você paga todo ano. Eu não acho vantagem, não. E nem abastecer com álcool, né, galera? Etanol R$ 4,25. R$ 1,00 a diferença. Se você faz 10 quilômetros com 1 litro de gasolina, 1 litro de álcool, você só vai fazer 6. Aí a diferença é R$ 1,00. Para mim, não compensa. Vamos seguindo aqui. Avenida Alexandrina de Alencar. Vamos mais até a frente ali, até Eloy Chaves. Quase esquina com a Avenida 9. Nosso destino está aqui à direita. A moça vai já falar. Seu destino está à direita. Valeu, galera. Obrigado a todos aí que acompanharam o nosso vídeo até o final. Até a próxima.